Esse cara aqui é nervoso Caramba o bichinho ta vivo ainda Nunca duvidei Tomo amigo Da bem que ele ta vivo porque tancar esses dois aqui é um saco Ai aqui a gente consegue abrir o atalho Beleza amigão Se não chegar vivo por de mim a gente briga Acho que ele não vai chegar vivo Não vai chegar vivo por de mim Mas no final não vai chegar no cão Para o atalho por me desculpar Hum hum Mandar meu bicho ir embora para não assustar aqui a A criança ne velho Falar a criança Eu acredito que tu és o que és o que és o que te mostrar Lâmina da Rosaria Eita uma geduida Calma O que é que é isso? O que é que é o que? Você sabe que é o que é um boluto? O que é que é o que há de marcar? É o que é que é um gol�ão É um gol comece Um gol que importa Um gol de manhã Não fica sinistro Um gol que tem que se aproxima Um gol de manhã Um gol do seumbolo Um gol Não tem que ver Um gol do seu gol Mas um gol Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que eu posso invocar o carinha aqui já, né? Não deixar ele se queimar. Show. Espera aí, mano. Não vai embora não. Oh, menino lindo. Tchau, tchau. Acho que ela está vindo aí, cara. Se a albedo ficar sabendo disso. Back do pé. Por favor, aberta os seus olhos. Eu vou tirar essas ashas por bem. Beleza, então. Fala com o meu licantropo aí. Se entende com ele. Torra. Agora a gente pegou outro anel com esse backstab. Se escondeu ou então? Miasma. Não tem como se esconder disso. Tô te vendo, filho. Vai pro chão. Vai pro chão. Essa foice será minha. E a delas são duas foices. É uma foice que se divide em duas. Por isso que é mais legal. Talvez eu tenha que resetar a build pra poder usar ela, mas... Tchau, tchau. Seguro que o maluco ta putaço velho Seguro que o maluco taço velho É só me deu mais ao pra acertar o miasma Nossa, ele cantropanhando pra caralho Morreu, é muito dano por segundo Não durou nem 1 minuto Muito bom É muito dano por segundo É pior que o druida Eu não sou o gohan Como assim velho Tranquilo Ai Ai Como ela cortou minha cabeça se eu sou esqueleto Eu esqueci de equipar o anel de... Eu acho que... Eu deveria ter equipado o anel Eu não vou achar esse anel de fudendo Não esquece Tomo veneno É Eu precisava muito de equipar esse anel velho Como é que era o anel? Caralho meu deus Esqueci... Isso aqui Eu estou dando dano velho Nossa... É mago que essa outra luta não dura nada Ok, esse fogo tira muito dano Ui, só chove Pega nem para soltar magia Porque se não, é que eu morro mesmo Nossa Eu espero que eu consiga fazer isso com a sua força Ah, e ai? Estou calma, estou tentando ficar calma É, frita, tudo bem? Ah tá, só para saber mesmo Eita fé, não é que eu soltei magia, só que eu morro agora Ah Ah, eu pulei, mano Eu queria muito soltar magia pra te matar, mas se eu soltar magia eu vou perder vida Ah, eu rolei muito antes Ai, caralho Ai, ai, ai Calma, Frida, calma, calma, vamos pensar sobre isso, Frida Não, Frida, não, não, não 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 Ah, me vem fudendo E lá vamos nós Sim, estou apoiando da forma mais fácil dela e não é dificil que você faz tudo Ah, nem foi um negócio que eu vou do backstab Ah, nem foi um negócio que eu vou do backstab Que isso, cara Ah, nem foi um negócio que acertou Ah, nem foi um negócio que acertou Ah, você está brincando Nem foi errando Eu já gastei muito essa fase aqui, velho Mas se eu chegar na última Vai pular pra trás de mim Morreu Ok, solta essa bagagem aqui, para dar dano nos dois O ideal é manter a distância, né, velho Ok, olha Ok, olha Ok, olha Deixa eu abrir A gente está olhando por aí Tá tudo cura aí Ah E aí Ah 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 E na verdade, espera um pouquinho mais porque ela vai estar mudando de forma aí, né? O nível de ela morreu, o corpo dela Tá ferida? Ah tá, achei que eu não tava vendo onde ela tava Agora pega Pokémon, vai que é tua Chamou seu papai pra ajudar, agora eu tô chamando meu bichinho É justo Ué, eu acho que ficou balanceada a luta Tô vendo nada, calma Morreu o Freider É... vixi, é isso que dá Eu tava aqui muito antes do que eu deveria 12 de força, 12 de inteligência e 16 de destreza Tá, eu acho que é mais fácil resetar ela depois Dá dano dark Precisa espada aqui Deacons of the deep Abissal flame Royal dark wreath Será que com essa aqui eu consigo castar magia? Vou pegar pra ver Cadê? Sério que eu não consigo castar magia dark com a dark flame Esse necromante ta mais pra bruxo Por que bicho? Não Não Ele só puxa a segunda foice se eu... ficar seguro não vai pra um ar'dia Não pode Puts a segunda foice. Certo, ele só puxa a segunda foice se eu ficar seguro não vai pra um ar'dia Por aí se o golpe dela normal não difere muito da outra coisa que eu tava usando, ok É, precisa ter estamina pra esse negócio aqui viu, meu amigo Pouca invocação ou louco, mas é que eu só posso segurar um bicho por vez Esse barulhinho, esse barulhinho ai, eu não vou crucificar com essa arma até o final do jogo não É um problema muito sério nessa arma E eu não sei porque Olha, toda hora que eu faço alguma interação e volto ela pra minha mão fica assim Ok, ok Temos uma candidata em potencial aqui, velho Deveras interessante Interessante, interessante Tranquilo Mas por enquanto eu vou ficar com essa Morion Blade aqui mesmo Bem bichinha Boca minha arma Magia no pé dele Vlau Acorda ai maluco O que ele caiu do mapa? O que ele caiu do mapa? Ah, o bicho solou ele, velho Ah, o bicho solou ele, velho Ah, solou ele, eu moro ele Ah, solou ele, eu moro ele Você morreu, amigo Oh, meu amor Oh, meu amor Shindeiro Ah, legal É Dark Souls 1, Maggie É Ornstein e o Smaug Outro contender Bem-vindo Bem-vindo Que eu não matei ainda Que era no Pico do Dragão Acorda-te O Mantelo do Lorde me interessa ninguém A cursa de fogo A legação dos lords Deixem-se Deixem-se Então, aparentemente O Ornstein não morre não Ele consegue sair vivo Não sei porquê, mas... Agora tenha seu restante Tô esperando mais pra enfocar ele Não entendo Agora já foi Tô esperando mais pra enfocar ele Não entendo Não entendo Oh... Querido irmão Eu estou no caminho Meu irmão... Eu estou comendo a espada do Prince Lothric Eu estou comendo a espada do Lothric Eu estou comendo a espada do Lothric Acorde-se se você for Porque isso é nossa cursa É... Essa é só maldição, velho Nunca morrer e continuar acendendo fogo Para sempre É por isso que muitos deles não querem acender o fogo mais Mas, né? A gente tem que fazer esse trabalho A gente tem que fazer esse trabalho Eu consigo acertar os dois Com a minha magia Eu tenho que botar um anel de absorção de fogo, né? Eu tenho que botar um anel de absorção de fogo Eu acerto ele Eu acerto ele com a minha magia de miasma É muito tranquilo Eu tenho que botar um anel de absorção de fogo Eu tenho que botar um anel de absorção de fogo Você resta Você resta Pessoal do que o que a gente está Ésss Falando no Wornstein Olha ele aqui, olha Lembra que ele veio caçar o Nemless King? Estamos na terra dele Vamos lá. Você pode fazer a build sem pular também, é mais difícil, mas é possível. Você pode fazer a build de escudão, armadura pesada. Tem um negócio que é só chamado poise, tipo postura. Se a sua postura for muito alta, você não pode ser derrubado, independente do ataque te acertar. Vamos lá, farã. Eu já vi que acertar a mesma agência em você vai ser difícil. Vamos lá. 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 Ai! Só voo agora pra soltar fogo, sai de perto. A morte chega para o rei das tempestades. Eu gosto de lutar com o Nemer skin. Só a primeira vez foi um susto. Mas gosto bastante da luta dele. É difícil pra caralho, mas é muito divertido. Quando você aprende o padrão. Vamos! É, acho que foi um erro esconder a visão. É preciso enxergar tudo o que está fazendo. Para morrer de forma horrível. Espera ai. Agora a gente começou. Vamos! Ai, caralho! Vamos! Depois consegui soltar uma magia para dar dano por segundo nele. Consegui, maravilha! Eita ferro! Calma, calma, calma! Eita! Calma, calma, calma! Ai meu Deus! Se eu tivesse errado eu tinha morrido. Estamos bem, estamos bem. Não sei o que eu tenho, mas estamos bem. Não sei o que eu tenho, mas estamos bem. Numero! Mais o que eu tenho. Tipo! . . . O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se tiver uma pessoa seguida fica fácil Ah então, aí que vai ser legal Não que seja impossível tirar sem magia também Só demora mais a luta Mas é tranquilo Tentar guardar a invocação pra usar mais pra frente Outro O que é isso? O que é isso? Morre não, filho? Morre não, 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 não. não fica no canto, pelo amor dos deuses é amiguinho dessa vez não tem pra ter nenhum corpo aqui atrás, hein ah, então a minha teoria falhou porque ele parece ter dois em um, como assim, dois em um? dois bols em um só? por causa das lâminas, você diz? pra academia um 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 Meu Deus É a melhor dos mundos, né? Você juntou os dois pra mim? Só vejo a vida dele descendo agora Tadinho, minha invocação Ah, ela estraga contra fogo Não vai dar pra interromper mais não 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 Não, pode interromper mais antes Não vai dar pra interromper mais não Próximamente eu que Elves. Se o cara não dá mais chuva de meteoro, eu nem lembro como eram as magias dele no normal Já começa a esquecer como era o Dark Souls normal Não sei se isso é bom ou ruim, e eu estou me divertindo mais, sem dúvida Blá 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 atalho, cidade enelada, chegamos Cidade super agradável né velho, super Música Música